Música Os remédios caseiros para alergia respiratória são aqueles que conseguem proteger e regenerar a mucosa dos pulmões, além de diminuir os sintomas e descongestionar as vias respiratórias, aumentando a sensação de bem-estar. Música Um excelente remédio caseiro para alergia respiratória é o suco de laranja, vírgula cenoura e agrião, que é capaz de fortalecer o sistema imunológico, por exemplo. Música Outra opção natural para combater os sintomas da alergia respiratória é o suco de gengibre com hortelã, já que promove o descongestionamento das vias respiratórias. Música Suco de laranja, pagrião e cenoura contém propriedades que ajudam a proteger e regenerar a mucosa dos pulmões, ao mesmo tempo que hidrata as vias respiratórias, diminuindo a tosse seca. Música Além disso, é capaz de fortalecer o sistema imunológico, bem como favorecer a espectoração e o descongestionamento nasal, aliviando os sintomas da alergia. Música O INGRE EDIENTES 1 copo de suco de laranja.2 ramos de agrião.1 cenoura.1,5 copo de água. Música O modo de PR é PR para fazer o suco, basta colocar os ingredientes no liquidificador e bater até obter uma mistura homogênea. Música É recomendado que o suco seja consumido 3 vezes por dia de preferência após as refeições. Música Suco de gengibre com hortelã P e MNTA O suco de gengibre com hortelã Pimenta para alergia respiratória contém propriedades antibióticas e anti-inflamatórias, que reduzem a reação alérgica, descongestionando as vias respiratórias, e promovendo a sensação de bem-estar. Música O INGRE EDIENTES 1 cenoura.1 colher de chá de gengibre.1 xícara de chá de hortelã Pimenta Música O modo de PR é PR para obter o suco, basta bater os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea, colhar e beber várias vezes durante o dia. Música 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 Música